Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é a última playlist do canal do Veda Então nesse mês já teve playlist sertaneja, gospel, playlist de música gringa E por último viemos finalizar então a playlist com músicas latinas Eu ia fazer playlist de funk, porque eu nunca fiz playlist de funk no canal Mas funk não é uma coisa que eu sou muito assim, eu escuto uma ou outra, mas não é tipo Eu tenho uma playlist pronta, sabe? Então eu achei que ia sair meio que do meu intuito, que é trazer a playlist que eu realmente escuto Pra trazer algo que tipo, ah, vou colocar aqui só pra elas terem algo a mais, sabe? Então eu decidi trazer uma playlist de músicas latinas que tá super em alta Então algumas eu já vi em outras playlists, mas outras são novas Ao todo são sete músicas latinas, então eu espero muito que vocês gostem e vem escutar comigo A primeira música é uma música do Nick Jam, que já foi pra uma playlist gringa Ela super estourou lá fora, então tá tocando muito aqui também Que é a música Esta Ela Amanecer, eu não sei falar espanhol, então tipo, releva Mas a música Esta Ela Amanecer, do Nick Jam, escuta aí Então essa é a música do Nick Jam, na verdade é uma versão chamada With You Que é do inglês, do espanhol com o inglês Então essa é a primeira música E desculpa gente, barulho atrás, é que a gente decide gravar vídeo e todo mundo decide fazer barulho junto Então tipo, desculpa eu, mas tem que ser assim Bom, a segunda música também é do Nick Jam E essa versão não é com o Henrique Inglês, então é a normal E o nome é El Perdon, então é uma música também que já foi pra uma outra playlist E eu espero muito que vocês gostem, mas essa música é fofurinha da minha vida Adoro essa música Então até colocaria como uma das minhas favoritas aqui Então é a música duas do Nick Jam, no mesmo playlist Então cara, é muito bom o que ele faz E vamos para a nossa terceira música Bom, essa música eu descobri há pouco tempo, o nome é bem difícil de falar O nome é Nosfi Fit Rubi E o nome é Condimente Eu adoro essa música, a vibe dela é muito legal Então eu espero que vocês gostem também Então essa é a música Condimente Eu conheci ela há pouco tempo, então eu não sei cantar direito Mas eu gosto muito do ritmo dela e ela é umas mulheres mendianas fazendo assim Ah, é muito legal, eu adoro essa música A próxima música é uma que estourou aqui no Brasil Então ela mistura latino com pop com funk É a música Sim ou Não da Anitta com o Maluma E é uma música muito legal que vocês super já devem ter escutado E eu adoro essa música Bom, a próxima música é uma que também já tinha estourado aqui no Brasil E é uma música que teve várias versões Até a Lua Santana que gravou Então é a música Bailando do Henrique Inglês Que eu adoro E tinha que ter nessa playlist de música latina Porque ela é muito boa Gente, essa música vocês lembram que tocava muito nas rádios Então ainda gosto muito dessa música do Henrique Inglês Então é a música Bailando E vamos para as nossas duas últimas músicas Ah, essa música agora também é do Henrique Inglês O nome é Duele el corazón Não sei falar, não sei falar o espanhol Mas essa música é muito legal E vamos para a nossa última música Ah, eu adorei fazer essa playlist Porque ela é muito animada É a música da Andra com o David Bisbal Algo assim, o nome da música é Without You E, gente Devia só existir músicas latinas Porque a música latina você se anima E você não para mais Então vamos para a nossa última música Eu espero que vocês gostem Eu espero que vocês gostem E acabamos a nossa playlist E acabamos a nossa playlist Músicas latinas Espero muito que vocês gostem São músicas que eu realmente gosto E como foi no começo do vídeo São músicas do meu dia a dia Então não faria sentido eu trazer uma playlist Que não fosse as que eu escutasse Eu espero muito que vocês gostem Não esqueçam de clicar muito em gostei E comentar aqui embaixo E a gente se vê amanhã às 8 horas Aqui nesse mesmo canal, tá bom? Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau